Mais de 164 mil eleitores devem ir às urnas domingo em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Nesse que é um dos 10 municípios gaúchos com o maior número de votantes, nossa equipe encontrou um exemplo de valorização da cidadania. Com 90 anos sentado próximo a um dos principais cruzamentos da cidade, seu Augusto já sabe o que fazer no domingo. Ele vai às urnas votar. É um direito, você tem o seu direito de escolher o seu candidato, o seu governante. Ele é um dos eleitores de São Leopoldo, a 30 quilômetros de Porto Alegre. Cerca de 20 mil eleitores em São Leopoldo fizeram a biometria e se representa em torno de 17% do eleitorado. Quem fez irá votar com a biometria, quem não fez com a identidade com foto, qualquer documento de identidade com foto vai poder votar normalmente. De colonização alemã, hoje convive com imigrantes de outras partes do mundo, como Senegal e Gana. A cidade é apontada por vários estudos como um dos melhores lugares do Brasil para instalação de empreendimentos e tem uma das cinco melhores empresas do país para se trabalhar. No ano passado, segundo o Tribunal de Contas, foi o segundo que mais investiu em saúde no Estado. Mas quem usa serviços municipais afirma que não vê o retorno desses investimentos. Faz dois anos que eu estou para me operar, eles não me cancelaram a minha operação. Estou esperando, está bem complicado. Preciso pagar muito, porque não investe tudo isso que eles falam. Fiquei sete dias em casa, passei mal, voltei para o hospital e o caso era sério, porque meu osso tinha se desmanchado, né? São 164 mil eleitores e seis candidatos a prefeito. Dois deles já ocuparam o maior posto aqui na prefeitura. Aníbal Moacir da Silva, da coligação Todos por São Leopoldo, concorre à reeleição. Já Ari Vanazzi, da Frente Popular, tenta voltar ao cargo. Também disputam a prefeitura Carlos Zucsevski, da coligação Acelera São Leopoldo, Célio Trindade, do PSOL, Chico, da coligação Acelera São Leopoldo e professor Nado, dá um novo tempo para São Leopoldo. A chance para conhecer a fundo as propostas de cada um deles é hoje, nove horas da noite, no debate realizado pela TVR. Qual é o projeto deles? Com o pé no chão, não simplesmente só atacar. Eu acho que ajuda o povo a ver a ideia de cada um, conhecer, né? Alguns a gente já conhece, mas outros não.